É essencial que a Europa não desperdiça a oportunidade de negociar e de encontrar uma nova resposta e uma nova política económica que responda àquilo que é necessário. O fracasso da austeridade na Grécia corresponde ao fracasso da austeridade em todos os países da Europa, a começar no nosso, como nós bem sabemos. E esta é uma boa oportunidade que a Europa não deve desperdiçar de reorientar a sua política. Eu acho que é fundamental que a Europa tenha uma atitude solidária entre si e tenha consciência que não há um problema grego, há uma questão europeia e que é também alemã, francesa, portuguesa.